O cérebro entende que você está passando fome. Então como ele entende, ele não sabe que você está numa dieta. Ele entende que você está passando fome. Então como um mecanismo de sobrevivência, ele muda o termostato. Ele muda o metabolismo do corpo. O corpo passa a consumir menos energia. Automaticamente ele baixa o metabolismo basal. Através de uma série de coisas. Eu não quero entrar em detalhes científicos aqui, mas quem faz isso especificamente é o hormônio da hibernação. Você vê um urso, ele fica quatro meses dormindo, ele não come nada e ele perde muito pouco peso. Porque ele tem o hormônio da hibernação. O hormônio da hibernação chama-se T3 reverso. É uma mudança no hormônio tiroidiano. Que ao invés de virar um hormônio que aumenta o metabolismo, é um hormônio que entra no receptor do hormônio tiroidiano, só que ele é inativo. Então ele com isso, ele baixa o metabolismo basal. Então, desde que eu tiver uma dieta hipocalórica forte, eu paro de comer e fico comendo poucas calorias, o meu cérebro interpreta que eu estou com fome, que eu estou passando por uma fase de fome. Aí em guerra, né? Ou em guerra. E aí, o que vai acontecer? Eu vou baixar o metabolismo. Eu mudei o meu termostato de peso. É muito importante esse aspecto que você está falando da leptina, porque a leptina é o hormônio da saciedade. Quando você está numa churrascaria, e você está comendo muito bem, aí você já comeu bastante, e de repente o garçom está trazendo a sua costela favorita, e você olha para aquilo e fala, para mim chega. Aí você empurra o prato. Aquele empurrar do prato está dizendo que o seu hipotálamo está inundado de leptina. Aí você não quer mais. Só que existem muitas coisas que bloqueiam a leptina. Por exemplo, se eu tomo um suco de laranja antes de almoçar, se eu tomo um refrigerante antes de almoçar, eu bloqueio a leptina. Tem estudos mostrando que quem toma um refrigerante antes do almoço, se pesar, come mais durante o almoço, do que quem não toma um refrigerante, toma um copo d'água. Por quê? Porque a leptina é o hormônio da saciedade. Agora chega. Uma pessoa que engorda, geralmente ela começa com o distúrbio da leptina. Ela começa a aumentar o apetite, não a fome, o apetite. O desejo de comer. E muitas vezes, dez anos antes de você ter o que se chama resistência insulínica, você tem resistência leptínica. Então tem um hormônio, que é o hormônio da fome, que chama grelina, e tem o hormônio da saciedade, que chama leptina. Então isso tudo também tem jogo. Mas quando você trabalha com a parte mental, é fascinante, você muda tudo isso. Um livro inédito, exclusivo, que não é vendido em nenhuma livraria, que não está em nenhum outro lugar, sem ser na Jolivi, e que foi escrito pelo médico, nutrólogo, cardiologista, estudioso do comportamento humano, o doutor Lair Ribeiro. Música 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 Música